Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do Diário Planinalta E hoje, um vídeo que, enfim, muita gente curte, muita gente aguarda aí, né Que é um vídeo de unboxing, vamos abrir uma box de Modern Horizons 3 Aí você me pergunta, Thiago, mas pô, esse vídeo de unboxing aí, a caixa já tá aberta, pô Tu já abriu a caixa, tá com os boosters na mesa É, rapaz, é por isso que eu tô rindo É por isso que eu comecei esse vídeo rindo, por quê? Porque estava eu gravando aqui esse unboxing maravilhoso pra vocês, né Quando eu ia começar a abrir, eu percebi que o microfone estava desligado Na verdade, o microfone estava ligado, mas o OBS aqui, né, onde eu tô gravando Não tava pegando o microfone E, cara, que sorte, porque na hora que eu ia abrir o primeiro booster Ó, os boosters tão fechadinhos, eu ia abrir o primeiro booster Mas, enfim, foram seis minutos de ladainha que foram perdidas, né Mas, assim, pra não ficar seis minutos aqui enrolando vocês pra fazer o unboxing Eu vou só passar um resumo do que eu falei no começo do vídeo que eu estava gravando Primeiramente, eu falei que eu agradeço muito a Epic Game, que foi quem me mandou essa box Enfim, mandou essa box pra gente produzir esse conteúdo Lembrando que todas as cartas que a gente abrir aqui vão estar no site da Epic, tá Vocês, usando o cupom PLANINALTA, vocês têm 5% de desconto no site da Epic Em cartas avulsas de Magic, seja de Modern Horizons ou de qualquer outra coleção Não deixe de usar esse código, gente É muito bom pra vocês, né, terem esse 5% de desconto E é muito bom pra mim também, pra fortalecer essa parceria Eu sempre falo pra vocês, né Utilizem o código aí nos apoiadores, nos parceiros do canal Porque sempre fortalece essa parceria, né Eu tô querendo encontrar algumas coisinhas específicas aqui, tá Pra quem não viu, eu fiz um unboxing com guia de upgrades pro deck de Eldrazi, né Esse deck de Eldrazi de Modern Horizons 3 E eu gostei bastante do deck, cara, eu tô ansioso pra testar Mas eu não abri muita coisa ainda Então, é, espero abrir algumas coisinhas aqui Pra poder já conseguir dar uma melhoradinha no deck E, também, uma das coisas que eu falei na gravação Que se perdeu, obviamente É, eu também dei um parecer sobre um vídeo que eu prometi fazer pra vocês Mas eu mudei de ideia É, eu perguntei pra vocês lá no vídeo de segunda-feira Da última segunda-feira Se vocês queriam, né, um videozinho falando sobre como foi meu pré-release E mostrando a minha premiação, etc e tal Mas, gente, a grande verdade é a seguinte É, eu decidi não fazer, não gravar esse vídeo Porque, apesar de eu ter me divertido muito É, com as pessoas E com o evento em si do pré-release, né Joguei o pré-release viradão da madrugada lá na Epic Porque, pô, a galera que tava lá, pô, super gente fina No sábado pro domingo eu tive o prazer de jogar, né Eu fui convidado pra jogar lá na Citadel também O pessoal também lá, cara Eu amo o pessoal da Citadel também São grandes amigos, são pessoas maravilhosas É, e no evento em si, nas duas lojas Foi, assim, divertidíssimo, sabe Mas o jogo em si, tá O jogo em si, ele não foi muito prazeroso Pra ser muito honesto E eu tô percebendo que, ultimamente, o Magic Não tem sido muito prazeroso pra mim E esse é um assunto Que eu convidei o Tio Vini, do Cabrito Montez E o Rafa Sais, do Formato For Fan Pra gente fazer um papo planinauta sobre isso A gente ainda não gravou esse assunto Tô tentando marcar a agenda, tá meio difícil Mas eu quero muito em breve trazer esse assunto pra vocês Então eu não queria muito queimar esse cartucho com esse vídeo Falando sobre isso no pré-release Até porque, assim, eu nem queria também Eu não quero também passar uma sensação meio que ruim pra vocês Porque eu sei que tem muita gente que já tá desanimada Ou que tá um pouco desanimada com o Magic E é algo que eu tenho passado ultimamente Mas tô tentando lidar com isso de uma maneira legal E aí eu acho que talvez fazer esse vídeo Trazer esse vídeo pra vocês Pode não ser uma maneira legal de lidar com isso Então, peço desculpa pelo vacilo Mas o que eu vou fazer pra compensar vocês, tá? Eu vou fazer um videozinho Lá pro Instagram e pro TikTok Mostrando a minha premiação Eu não abri ainda Tá guardado ali atrás Enfim, nas minhas coisas ali Eu não abri ainda E eu vou gravar esse videozinho Fazer um conteúdo pro TikTok e pro Instagram Então se você não me segue lá Me siga Muito importante Principalmente Instagram, gente Eu tô tentando bater 5 mil seguidores lá Já tô com 4 mil, 800 e pouco Então é muito importante o seu followzinho lá Porque eu vou começar a criar mais conteúdo Inclusive Inclusive Porque no final do mês Tá chegando, rapaziada Eu tô indo lá pra MagicCon de Amsterdã Eu ganhei uma credencial de produtor de conteúdo Da Wizards, tá? E graças aos apoiadores do canal E as lojas parceiras aqui do canal, né? A gente... Eu vou conseguir, né? A gente conseguiu arrecadar uma grana Pra eu poder conseguir fazer essa viagem Porque sozinho eu não conseguiria Eu não conseguiria bancar essa viagem do meu bolso Então graças aos apoiadores do canal Graças às lojas parceiras Cara, amo vocês Muito obrigado Eu estarei viajando no final do mês Pra MagicCon de Amsterdã Estarei fazendo a cobertura lá completa Vou gravar muito video aqui pro YouTube Então se você não é inscrito ou inscrita Já se inscreve aí Mas também vou fazer muito video Muito conteúdo, cara Stories, Reels, fotos Muita coisa no Instagram também E no TikTok Então me segue lá Só procurar Diário Plane Nauta Tem um link aí na descrição Mas Diário Plane Nauta no Instagram Diário Plane Nauta no TikTok Me segue lá Me ajuda a bater esses 5 mil seguidores aí Por favor, cara E obviamente, lembrando, né? Se quiser fazer parte desse grupo aí, ó Exclusivo de apoiadores Que vai receber conteúdo exclusivo aí no WhatsApp Apoia lá, mano Apoia.se barra Diário Plane Nauta Seu apoio é muito, muito bem-vindo Agora vamos lá Consegui resumir Consegui resumir No outro, a introdução tinha dado 6 minutos e meio Esse aqui deu só 5 minutos e 50 Tá ótimo Vamos começar essa brincadeira aqui Porque eu tô ansioso E também porque Eu ainda não almocei, né? Tô gravando esse vídeo na hora do almoço Vocês devem estar na hora do almoço de vocês aí, né? Porque é o famoso já pode, né? Tem uma galera que, inclusive Tá ficando sem almoçar alguns dias Quando não tem Quando não tem vídeo do canal Rapaziada Sinto muito por isso Eu quero voltar a fazer vídeo todo dia Se tudo der certo Depois dessa viagem aí A gente vai voltar a ter mais frequência de vídeo no canal Mas aí, cara Lembrando sempre que Pô O apoio de vocês é É crucial, gente Nossa, eu amo essa arte Eu amo essa arte Decreto da Injustiça A carona aqui, né? Nossa, só quem viveu essa época lembra Devorador de Destinos Você pode revelar essa carta na sua mão Essa é uma carta que eu abri no meu pré-release Então, né? É uma carta que Eu acho ok pra incluir no deck do Comandante lá de Eldraza Mas acho que talvez ele seja até melhor É... 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 Só uma rarinha do booster Hum... Booster... Ó, tá beleza Uma foil Uma foil fuarte Um terreno foil fuarte Começamos assim mais ou menos, né? Lembrando Os boosters de jogo Esse novo booster O play booster Ele é um booster que ele pode vir até 4 cartas raras e ou míticas, tá? Até 4 cartas raras e ou míticas aí no booster É... Abrir uma carta rara só É... Um pouco... Um pouco de azar, tá? Porque em média Em média Dá pra abrir pelo menos duas, assim, tranquilamente Deixa eu só virar um pouquinho Uh... A minha câmera Pronto Porque eu fico muito pra cá Senão eu tenho que ficar assim, ó Enfim É... Enfim Essa coleção, gente É... É uma coleção que, né? Pra quem me acompanhou aí Nas redes sociais No Twitter Uma coleção que não me animou muito, tá? Não me animou muito Porém Porém É... Desde que eu joguei aí o... O pré-release, né? E agora fazendo os unboxings também Principalmente dos commanders também Ou... Torre Frexiana Uma mítica, né? Adiciona uma... Em color Ou sacrifica pra adicionar duas pretas Legais Sacrificando uma criatura, né? Pra adicionar duas pretas Ou... Aí sim, hein? Aí temos um booster, hein? Temos um booster, hein? Lamação ensanguentado E torre Frexiana Uma mítica e uma rara no mesmo booster Lindo Fatlandzinha Maravilhosa E um guardiões esquecidos aí Em comunzinha Foio Eu tô tão animado Assim... Eu tô me... Assim, não é que eu tô tão animado Mas eu tô me animando tanto com essa coleção Que eu estou pensando Inclusive Voltar a jogar o Magic Arena Que eu não jogo há bastante tempo É... Voltar a fazer live lá Pra jogar draft Dessa coleção, cara Eu vi alguns amigos aí Compartilhando os resultados E... E mano Eu vou falar pra vocês Eu adoro Eldrazi Eu adoro as mecânicas da coleção Mecânica de energia Eu acho incrível, né? E... Cara, Eldrazi É meu segundo tipo de criatura favorito, né? Então jogar uma... Uma edição assim com... Já que não dá pra jogar com fractures, né? Pelo menos jogar com o Eldrazizinho assim Dá uma... Dá uma alegria Olha o Altissauro aí agora Agora, agora, hein? Vaga anuladora, ok Ok É uma carta boa Uma carta inclusive que eu acho que entraria Tanto no deck de Eldrazi do ano passado Quanto no deck de Eldrazi... Ah não, do ano passado não entra não Porque ele tem o Evocar azul, né? Infelizmente É... Mas no deck desse ano Eu acho que ele... Acho que ele entra... Entra... Entraria tranquilo E uma... Mais um booster só com uma rara, infelizmente Nossa, como é essa, amor? Pô... É isso, né? Tudo bem Tudo bem Tamo numa média Uma média, talvez Não sei É... Três boosters Três raras e uma mítica Talvez estejamos num... Num volume bom Talvez, não sei Vamos lá Vamos lá Me dá uma alegria aí, cara Pô Deixa eu abrir um negócio bom Eu queria muito abrir aquele encantamento É... De Eldrazi Que dobra os triggers E que você copia a mágica de Eldrazi, mano Queria muito abrir aquilo Aquilo... Pô, aquilo nesse deckzinho aqui De Eldrazi vai cair como uma luva Vou falar sério pra vocês De verdade Arena da Glória Beleza Terreninho raro Eu tô bem de abrir três terrenos já, né? E... Um acúlio do E... Sério mesmo? Que só vai ter isso? Meu Deus Gente... É isso É... Olha... Vamos lá Vamos lá Se tudo der certo Essa primeira metade vai ser ruim A segunda metade vai ser boa E a terceira metade... Caralho Se é metade Não pode ser três, né? Aí a matemática Quebrou o amigo aqui Foi mal Terceiro terço Primeiro terço vai ser ruim O segundo terço vai ser bom E o terceiro terço Rapaziada Calma aí, câmera Pô, tá... Tá ficando doida E o terceiro terço aí Vai ser perfeito Maravilhoso Incrível Vai ser estrogonófico Eu queria abrir Uma Collector Booster Box A gente sempre abre Collector Booster Box Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Olha a incubadora de urs aí Mano, a galera Zerou Comprou tudo De Collector Booster Box Dessa edição, mano Caraca, vocês são muito viciados Na moral Conforme a terceira O primeiro atalho escolheu O tipo de criatura Mágica do tipo de escolhido Custou dois a menos Bom pra jogar em Commander de Eldrazi Grandão, né? Roxin Nossa, abri isso aqui No pré-release Fiquei tão triste Meio, meio, meio Mais ou menos Uh, achei que fosse Um Eldrazi boladão Cara, isso aqui No pré-release Foi uma máquina Nossa, moleque Maneiríssimo Isso aqui no pré-release E aí uma Prolezinha Prolezinha Ok, nada demais Um booster com duas raras Uma incubadorazinha De urso é boa A incubadora de urso Já foi melhor Já foi mais cara, né? Mas assim Como eu não sou O tipo de pessoa Que quer que cartas Fiquem cara E isso se torne Um problema Pra outros Entrarem no jogo Ou ter aquelas cartas Eu honestamente Não ligo de De ter reprint não Eu até gosto Eu acho até bom Ter reprint mesmo Ai, Thiago Mas aí As suas cartas Desvalorizam É, cara Mas aí Ó a banidona aí Ó a banidona do palpe Mas cara Eu não Eu não compro Eu não pego Carta de Magic Pra valorizar, né? Eu quando quero Investir meu dinheiro Eu invisto meu dinheiro Em Em coisas que Que Sejam, né? Investimento de verdade É A Jane Paria Necadal Uma mítica Nosso primeiro Planeswalker aí, hein? Vocês gostaram Desse A Jane? Olha Ele atrás Virou a Jane Vingador Necadal Eu achei interessante Achei interessante No pré-release Ele é bem legal No pré-release Ele é bem legal Bem forte Mas Apenas uma mítica No booster E a rara Uma em comum Beleza Abrimos o A Jane Temos duas míticas Por enquanto na box E honestamente Duas míticas Bem Assim Vou falar minha opinião Se vocês discordam Deixem nos comentários Fiquem à vontade, tá? Mas pra mim Duas míticas bem ruins, né? Tipo, mano São míticas, né, cara? Eu queria uma Enhaku Queria um Lamog Um Kozilek Um Strogonoff Sei lá Queria um bagulho brabo Tá ligado? Eu acho que aquele encantamento Que eu falei Dos Eldrazi Também é Também é É mítico, eu acho Quando você conjura Ganha um ponto de vida Por causa do Permanente Incolua Entendi Entendi Resistência coletiva Ai, eu adoro esses terrenos modais Ó, esses terrenos modais Vou falar pra você São bons, hein? Ó, o Genko Moldador do futuro Legal, legal Tem uma galera falando desse cara Como comandante, né? Interessante E um Dragão Mandibular Mais um Booster Com apenas uma Rara E uma cartinha Foil E uma Planície Foil Mais normal Eu só quero as Fuart É isso Primeiro terço Vai ser fraco Rapaziada Relaxa Não sai Não sai daí não Não pula não Vem comigo Me acompanha aqui Isso aqui vai ficar só Só o hype do hype, tá? Isso aqui é só o começo Deixa eu Acabei de dar uma olhadinha aqui Pra me certificar De que o Tá gravando E de que o áudio Tá saindo Nossa, mano Eu fiquei muito desesperado Quando eu ia começar A abrir o bagulho Eu percebi que não tava gravando o áudio Nossa, ia ser Ia ser tão triste Sério Sério Ia ser tão triste Bando de Ocelote Outra Mítica Outra Mítica Aí eu Vou falar que é uma Mítica bosta Mas eu nem conheço essa carta Eu não lembro de ter visto isso daqui É um Costum Barra 1 Tem iniciativa e vínculo com a vida E a ascender Se você tiver 10 ou mais permanente Quando ela entra em jogo Você ganha a benção da cidade No início da etapa final Se você ganhou ponto de vida Nesse turno Cria uma ficha Diferindo o branco barrão Em seguida Se você tiver a benção da cidade Pra cada ficha Que você controla Que tem entrada no campo de batalha Nesse turno Cria uma ficha Que seja uma cópia dela Boa Mas Pra uma carta mítica Ok Uma mítica e uma rara Ondulações de morte viva Custo 2 encantamento No início da sua fase final Pré Início da fase final Hã? Calma aí Ah não Pô Tô lendo também Igual um animal Né? Fase principal Pô Fase final Pré combate Isso não existe No início da sua fase Principal Pré combate Ou seja A primeira fase principal Você tritura 3 cartas E em seguida pode pagar 1 e 3 pontos de vida Se fizer isso Coloque 1 card Igual o Cebolinha As habilidades de fonte Com o nome escolhido Não pode ser ativada Ah ok Boa Esse flash aqui Dá uma moral Né? Ah Enfim Ok É Não é uma bosta Mas pô São 3 cartas Se fosse Certas pessoas Que eu não vou falar Quem Era uma Anra Cool Um Kozilek E um Lamog No mesmo booster Tá ligado? Se fosse certas pessoas Aí Não vou falar quem Mas você sabe quem A pessoa agora assistindo Será que ele tá falando De mim? É É Dependendo de quem você for Eu tô falando de você mesmo Agora eu não Abro 3 cartas Uma mítica Uma rara e uma rara foio Junta as 3 Não dá uma carta É isso É a vida né? Azar no jogo Sorte no azar Ah Caralho Vambora É isso Tá acabando o primeiro terço Hein? Revolta do Éter É isso É Maravilhosa edição Revolta do Éter Incrível essa edição Adorei essa edição E Uma paisagem agorenta foio Bonita 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 E um terreno fuar Uh E um Uma refinaria De Éter Com o símbolo Do Planeswalker O que que isso significa? Não faço a menor ideia Só é bonito Vamos Ah A câmera deve tá com Deve tá cansada também Tadinha Não almoçou também né câmera É isso É isso Ninguém almoçou aqui nessa casa ainda Mas vamos almoçar já já Prometo Ó Desgraça galvânica Aculho de Éter Caralho Eu ia falar o nome errado Eu falei o nome certo É isso Sombra do Cão Chupando Manga Machado do Inverno Paisagem Tranquila Beliscadora Fortiva Beliscadora Fortiva Moleque Pô que isso Ó o sifo entalhado Força da colheita Ó o filmante Ó o filmante Abrir isso aqui no pré-release Achei que era uma máquina Uma bosta E arco da inovação Beleza Dois cartas raras Será que temos uma terceira? Será que temos uma terceira? Será? Caraca Vem ao contrário? Isso não devia vir assim ó Que doideira Tá Uma liderança da legião Foil Olha Eu não sei se isso é coincidência Mas veio o token Da Porra Veio o token Da O fiomante Caraca Que doideira Né? Um barrão Toca mortífero Veio o token dela Faltam duas hein Pra acabar esse primeiro terço Por enquanto Nota 7 O que vocês acham? Acham que é exagero da minha parte? Acho que deveria ser uma nota mais alta Ou uma nota mais baixa Saqueador Ó Muito falado esse carinha hein Esse carinha aí Galera tá falando bastante dele né Custa um a menos aí Pra fazer o que As cartinhas Isso aqui no pré-release É uma máquina Treinadora de hidras Muito boa Treinadora Papão Várias treinadoras Ó O Coran O Caganeiro Coran Caganeiro Tem Ó Ah de Commander né Boa Mítica de Commander Beleza Voltamos às incomuns É isso Fantasma da Orquídea Branca Olha essa carta Custa o 2-2-2 Voar a iniciativa Quando entra em campo de batalha Destrua até um Um terreno não básico Seu controlador pode procurar Um caixa de terreno Seu grimora Nossa moleque Isso aqui no meu Death and Texas Junto com o Leonino Ai que delícia papai Que delícia papai Bom bom isso hein E aí Nossa A Jane derruba árvores Ou essa Cara Essa ilha É a coisa Mais linda Dessa coleção Olha isso cara Pô que isso moleque Essa ilha é muito linda Muito linda Muito linda Pô queria morar nessa ilha Queria morar nessa ilha Na moral Na moral Na moral Fantasma da Orquídea O Cavaleiro morreu né mano Pô Uma tristeza Olha o flavor text dele Caraca O juramento dele Eita O juramento dele Não requeria Nenhum serviço Além da morte Mas sua honra Sua honra Exigia Pô Caraca Pô tem certas cartas Que são mais do que cartas Pô Que isso cara Que isso Na moral Pra quem não sabe Ele é É Tem a outra carta Mais antiga né O Cavaleiro da Orquídea Branca Cavaleiro da Orquídea Branca Já até joguei com esse cara Num deckzinho Standard Quando eu comecei a jogar Magic na loja Magic em loja Magic competitivo Explosão Elemental nula Fusão Uhul Que coisa linda Cara Que coisa linda Cara Sombra do segundo sol Old frame Uma carta mítica Cês sabem que eu sou cadela De old frame foil né Cês sabem Se eu abrir uma cartinha Old frame foil rara ou mítica Que eu vou ficar Pô Estrombelhado Ó Encantar jogador né É uma encantamentória No início da fase principal Pós combate Jogador encantado Há uma fase inicial Adicional Que doideira E um lodo expansivo É isso Olha que arte doida Tá Primeira metade aí mano Nota 7 Nota 7 Não sei se vocês vão concordar O ruim aqui É que eu abri Muita carta mítica né Muita Eu não sei se A quantidade de míticas Aumentou por box Agora Por conta do Playbooster né Não sei honestamente Mas Sei lá Eu não gostei muito Das cartas míticas Que eu abri Não sei vocês Me digam aí nos comentários Diga nos comentários E não deixe De largar o seu likezinho No vídeo Pô Mano Sério Os vídeos tem pego 2 mil visualizações E 150 likes Mano Caraca 2 mil visualizações E 150 likes Porra rapaziada Não custa Absolutamente Nada É um toque Moleque É um toque Um toque Tá ligado Um toquezinho Você vai imaginar Muito trabalho Abomina Moleque Eu tomei essa porra Aqui no pré-release Eu fiquei Escaralhado Custo 6,55 Emergir artefato Quando é de campo de batalha O oponente exila A carta do topo do grimório Um card aleatório Do cemitério E um card aleatório Da mão Você pode conjurar Uma mágica Entre os cards exilados Sem pagar o custo Cara, é idiota Isso aqui é idiota Sério Isso aqui é idiota Do pré-release Idiota Sério Enfim Ou o Kirik É o Kirik Filho de Yagmoth É o Spike Lee, né Spikezinho Spikezada Ó o toquenzinho De energia Como vem Tokenzinho De energia Tá, começamos bem Esse Abomina Gueja é maneiro É maneiro Curtir, curtir Achei uma carta boa Pra ser muito honesto Pra ser muito sincero Acho uma carta boa Cartinha que, por exemplo Pô, eu testaria Num Commander, por exemplo Esse Abomina Guejo Abomina Ab... Guina Beijo Guina Beijo Beijo? Peteromandra Busca por Necro Uoooooooh Caminhoneiro Caminhoneiro não Tchau Caminhoneiro Caralho Cano... Canho... Canhoneiro... Caralho, difícil Impossível Canhoneiro capa Custo 644 Improvisar Salvaguarda Toda vez que outro Interfator Entra que eu Projeto Desse controle Coloca o marcador Nele E ele não pode Ser bloqueado Moleque Absurdo Essa carta, tá? Absurdo Absurdo Fortíssimo Fortíssimo Muito bom Nossa Senhora Que que é isso Cara Uma das cartinhas Que eu mais queria Abrir nessa coleção Apresionamento De um Gui E ela veio Full fucking Arte Meus amigos Aqui Eu falei Pô Eu falei Confia Caralho Segundo O segundo Terço Vai ser melhor Do que o primeiro O terceiro Vai ser melhor Do que o segundo Eu acho Porque Pô Isso aqui Foi brabo Isso aqui Custo 3 Mais instantânea Devolve A permanente Não de terreno Que você não controla A mão do seu dono E toda vez que você Cujurou a mágica E coloca o valor de mana Igual o superior 7 Você pode exilar Isso aqui do cemitério E devolver Cada permanente Não de terreno Que você não controla A mão do seu dono É o Cycronic Rift De Eldrazi Mano Surreal 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 Pô Esse aqui Foi o melhor boost Até agora Um caminhoneiro E um Apresionamento De um guin É absurdo É absurdo Tá Absurdo Que isso Moleque Que isso Que isso É isso Tiramos o burro da chuva Começamos bem Quer dizer Começamos bem Já tamo na Já tamo indo pra metade Do bagulho Como assim Começamos bem Começamos malzão Tá ligado Agora Olha O belo Caraca Esse bicho é muito feio Cara Que vacilo Ai Deus Vários terreninhos bons Aí pro commander Agora Porra Cara Abriu uma fete Só né Mano Que isso Coliseu do Cefólida Olha o sapinho psíquico Sapinho psíquico Esse aqui eu não tinha visto ainda Vislumbre do Cara Essa arte é muito maneira Moleque Essa arte é Muito maneira Do vislumbre Ó Um pântano foio Lindo 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 É isso Uh Firei que você nos informe Eles lançaram uma cartinha nova Né O O mini O mini Wormicoyle Tadinho Custa um a menos E Só Ainda custa duas pretas Se eu não me engano É Tadinho A cartinha Nerfadíssima É ótima pro limitado Né Ótimo pro draft Pro selado É ótimo Agora Pô Como Carta de magic mesmo É É um papelão É apenas um papelãozinho Pô Tem uma mágica Que eu queria muito abrir Uma preta e branca De exílio Cara Ia ficar muito feliz Se eu abrisse aqui Equilíbrio de poderes Né É isso Eu abri isso aqui No pré-release Interessantíssimo Bem interessante essa carta Não sei se vai ver Tanto o jogo Quanto A Azul ver no Legacy Ou via pelo menos Aí Essas foias aqui Tão engraçadas Né Elas tão vindo ao contrário Essas foias modais Beleza Beleza Continuando Pô Será que eu não vou abrir Uma enracuzinha Pô Era só uma enracu Assim Pra eu ficar Ou a enracu Ou aquele encantamento Lá Que eu falei pra vocês Que cupiu os triggers Mano Se eu abrisse um dos dois Aqui Mano Pô Eu ia ficar Pô Magnético Na moral Eu ia ficar Desnorteado Super Powerstone Vamos Abrimos Caralho Eu achei que ele fosse Mítico Ele é raro Pô Menos mal Caralho Acabei de falar dele Fala dele Menor Ecos da Eternidade Custo 6 Encantamento de Estirpa Eldrazi Se uma habilidade desencadeada De uma mágica Caralho Isso daqui dá pra copiar Com o comandante Porque ele é Esse encantamento É uma mágica de Eldrazi Será desencadeada Uma vez adicional Manos Manos e minas E menos Que carta Que carta de Magic linda Que carta de Magic linda Eu acho que essa carta Que ela é boa Tanto no Eldrazi Do ano passado Quanto no Eldrazi Desse ano Tá Isso aqui Pô Vai direto pro meu deck E olha esse Eldrazi Zão Foio bonito Pô Podia ser outro Podia ser um melhorzinho E é isso Pô Tá bom Agora é só A Enhaku Rapaziada É só A Enhaku Pra Pô Pra fechar Com chave de ouro Já abri duas das cartas Que eu mais queria Aprisionamento De Ugin E Ecos da Eternidade Ah não Tem um Eldrazi Raro Vermelho Que dá ímpeto Pô Ele é brabo Eu queria ele também Eldrazi Raro Vermelho Que dá ímpeto Tomara que eu abra Já pensou Pô Se eu abrir Eu vou ficar muito feliz Agora Pô É que a Enhaku Eu quero muito abrir Mas eu tenho certeza Que eu não vou abrir A Enhaku Porque tipo mano Eu sou muito ruim Tá ligado Tipo Ó o preservador Pô Eu queria abrir Esse cara Foio Mano Pra levar lá Pra Magali Ele vai assinar Pra mim Se bem que eu vou Dar uma olhadinha Depois no site Da Epic Pra ver se tem lá Carinha desse foio Olha Dois raras Inverter polaridade É Escolha uma mágica E depois jogue uma moeda Se vencer Ganha o controle Aquela mágica Se você Você pode escolher Se perder Caraca Que coisa boa Mano Meu amigo Três Três cartinhas Boas Preservador Silvestre Inverter polaridade E Dragolâmpago Volátil Tem um texto enorme Não vou ler Mas ele é bacana Acredita em mim Já pensou Pô Não consigo né O máximo que eu consigo É três raras Num boost Enterrado vivo Bonito E firex É no germe Menos germes Pô Bom boost Ele falei Que ia dar uma melhorada Pô Já tão muito Acima Da primeira Do primeiro terço Falta só abrir Uma fat lane Old frame foil Que eu Eu tenho quase certeza Que não vem Nesses boost Só nos collectors Tenho quase certeza Ai cara É muito ruim Você ser jogador Que gosta de pimp É muito ruim Cara Eu tô trocando Todas as minhas Shocklands Do meu deck De fractures Pelas Shocklands Eu tenho A Shocklands Normais foil E aí eu tô trocando Pelas novas Shocklands É Old frame foil No meu deck Inclusive peguei lá Na epic Cara Tá com preço muito bom Lá Muito bom Obviamente usei meu cupom De desconto Né Por que não Anjo das ruínas Esse cara é bom Né E chama da duplicação Você pode sacrificar Ah Esse aqui é o É o É o vermelho Né O free spell vermelho Pra copiar Estratando Eu feitiço alvo Isso aqui é legal Isso aqui é legal Isso aqui é legal É Mas só ver isso aqui Também né Eu não sei Eu não sou Eu não sou um jogador De burn Tá ligado Mas me parece É uma carta interessante Pra tipo Mano Se agredir no começo Do jogo E aí no fim Você vem com aquelas Mágicas Que custam Um e dão Três de dano E você sacrifica Um bicho Isso aqui Pra tipo Né De graça De graçamente De graçamente Não desgraçamente Tá De graçamente Conjurar Uma Copiar ela né E é isso Fechar o jogo Fechar o choco Olha esse cara Nossa A galera Tá jogando com isso aqui No 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 modern Né galera Tem uns troços Esquisitos Saindo aí No modern Uuuuh Essa daqui Eu nem lembrava Essa daqui É a branca Frispel branca Você pode sacrificar A criatura branca Não ficha Em vez de pegar O custo de mana Dessa mágica Até o fim do turno Se o total de ponto de vida Não pode alterar E as permanentes Que você controla Ganham resistência Magia indestrutível Isso aqui é absurdo Isso aqui é muito forte Muito forte Eu estou pensando seriamente Em botar isso aqui No meu deck Da Da Liesa Isso aqui é bem forte Paisagem Que abundância Meu irmão E Montanha Fóio Legal Bom Boa sequência Caraca Eu gostei Muito Dessa 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 Segundo terço De 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 Boosters Gostei muito Muito Estou sentindo Que a Enraku Vem no terceiro Só para eu falar Que O terceiro Foi melhor do que o segundo Só isso Aí só vem bosta No terceiro Tá ligado Mas vem Uma Enraku E aí é isso Né Vamos lá Vamos lá Chegando Na rara Agora Lael Mentira Laélia Nossa mano Tomei uma saravada De Laélia No pré-release Meus amigos A carta aqui Quando foi spoilada Ficou mais cara Né É isso Vamos ver a galera Fazendo graça Com a Laélia No No Caraca Meu Deus Do céu Meu Deus Acredito Me deu muito boa Meu Deus Que incrível Oh my God I can't believe it Rapaziada Aconteceu O inacontecível Aconteceu O inacreditável Aconteceu O improvável Eu abri a carta Que eu mais queria Da edição Eu não sei se era Que eu mais queria Mas uma das Que eu mais queria Mano Acabou Aqui acabou Já posso Já posso terminar O vídeo aqui Muito obrigado Por ter assistido Deixa o like Seu comentário Se inscreve no canal Porque aqui acabou Acabou Pra ser melhor do que isso Eu tenho que abrir Uma 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 carta de ouro Literalmente Na próxima pilha Eu não vou abrir Uma carta de ouro Na próxima pilha Eu abri A Enraku A New World Um novo mundo Mano Eu abri A Enraku E a Laélia No mesmo booster A Laélia A Haren A Enraku Mítica E eu abri O Ecos Da Eternidade E o Apresentamento De um game Pô moleque Sei lá Sei lá Absurdamente Sei lá Tá ligado Absurdamente Sei lá Não tem como Não tem como Terceira pilha Ser melhor do que Essa segunda É isso Chegamos no ponto alto Do nosso unboxing Sinto lhes dizer Sinto lhes dizer Isso Vocês vão acompanhar Porque vocês gostam De mim Porque vocês se divertem Pior que eu não vou Poder nem xingar Tipo assim Se a terceira pilha Vier uma bosta Eu não vou poder Nem tipo xingar Porque mano É isso Tá ligado Já abriu o que eu queria E vida que segue Sejamos todos felizes E é isso Ó Caraca Tem uma carta fuarte Aqui Outra carta fuarte Aqui hein Tem outra carta fuarte Ali hein Ou é um token Sei lá Talvez seja um token Vitimizar Nossa Esse vitimizar O de frame Podia ser foil né Hum Vitimizar o de frame É foil Meu Deus Eu acho que é a próxima hein Será que é a próxima Eita Eita papai Eita papai Que que pode ser isso Eu não faço a menor ideia Felipe Gente Gente Que isso Caraca Que carta linda Chama da fortitude Custo 4 É aquela É aquela branca Que a gente abriu né Mano Que carta Absurdamente linda 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 Tô apaixonado Por essa carta Caraca mano Que isso E eu achando Que não dava Pra ficar melhor Ainda tem dois Boosters Essa metade hein Ainda tem dois Boosters Mano É isso É isso Caraca Eu tô criando Uma expectativa Muito grande Dessa ser Uma das melhores Boxes Que eu já abri na vida Eu tô criando Muito essa expectativa Tá ligado Eu não queria criar Essa expectativa Mas pô cara Que isso Cara Laboral Que isso Que isso Sério Sério Vamos lá Vamos lá Que não acabou não Outra flauta Disruptora Ah cara Tanta carta boa Pra vir onde Frame foi E eu ver Essa bosta Velho Não acredito Gigante Maldito Cara Ah cara Ah cara Que isso Velho Ah mano Olha só Olha que coisa linda Gente Esse old frame Foil Ah cara Mas tinha que ser Esse bicho Pô podia ser Qualquer outra coisa Mano Olha essa ilha Também forte Caraca Gente sério Eu sou Pô Moleque Eu sou apaixonado A nossa primeira Carta Old frame Foil Desse 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 Dessa box Né Pô é que Eu vou falar pra vocês Eu tô muito chutado Com essa carta Porque eu abri isso aqui No pré-release E aí eu comecei a ler Eu falei Caraca Um xamã gigante Custa 4, 4, 4 Foi ver a habilidade dele Mano Triste Triste Fiquei triste É isso Nossa velho Mas assim Essa metade aqui Cara Pô Metade não Thiago Terço Esse terço aqui Cara Pô Surreal 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 Abri tudo que eu queria Tudo que eu queria E coisas que eu nem Lembrava que eu queria Que eu nem sabia Que eu queria Eu abri também Errado Vivo Contra forte Alborizado Podia ser Uma 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 Fetezinha Old frame Foil Mais uma Fete Segunda Da box Pô Tá saindo pouca Fete Acho isso ruim Pouca Fete Eu acho Bem ruim Gente Aqui Cara Aqui é Absurdo Fete Não vamos falar Do 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 Roshin Chama da Fortitude Duas Era Cool Nem vou botar Laélia Nem vou botar Laélia Pra não tirar onda Ecos da Eternidade Que eu queria Muito E Aprisionamento Também Nem vou botar O caminhoneiro Também não É isso Pô Que isso Moleque Que isso Aqui Aqui Tirei onda Máxima Vamos Para a última Pilha de Boosteres Que isso Cara A última Pilha de Boosteres Vai ser uma bosta Tá gente Então não aguardem Não esperem nada Não vai vir O Lamang Não vai vir Cozilek Não vai vir Fatland Old frame Foil Não vai vir Nada disso Então vou até Passar rapidinho Também Dá pra vocês Também não ficarem Presos Mais meia hora Nesse vídeo Entendeu Então a gente Passar rapidinho Pra poder Encontrar As coisas É Não tão boas Canto de Ourim Custo 1 Tanto jogador Não pode Conjurar mais Nesse turno Se essa mágica For reforçada As criaturas Não podem Atacar nesse turno Pô Interessante Interessante Tipo um silence Né Tipo um Ou Calma aí Eu tenho que ler Eudrazi verde Micropoli 3-3 Reforçar 2 Quando conjura essa mágica Procure seu gramônico Terreno Coloca o campo de batalha E depois embaralhe Quando você Conjura essa mágica Se tiver Exílio Que isso Que isso Gostei dessa carta Carta de jeito safada Olha que coisa linda Coisa linda Essa arte Não abrimos Nenhuma arte De ladinho Né Pô Que isso Temos que abrir Pelo menos Uma arte De ladinho Não Um lamog De ladinho Já pensou Já pensaram Também não abrimos Nenhum Special Guest Mano Pô Abri um Solitude Já pensou De Special Guest Pô Aí 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 O Wizard Vai mandar Os Pinkerton Aqui em casa Buscar essa box Mano Eu falei Que a gente não Abriu o Special Guest E abrimos o Persistir Não sei se é o melhor Que poderia Né Mas Devolva a criatura Não lendária Do seu cemitério Que o de batalha Com o marcador Menos um Menos um Ah ok Ok Podia ser um Podia ser um Um Solitude Né Enfim Mas É isso Ué Do nada Voltamos Paz em comum Fênix Do Detetive Beleza Detetive Pikachu Cara tá boa Também Eita Caralho Ramo evolutivo Caraca Nem sei Pô Booster É bom Em família Uma mítica Uma rara E uma rara Foio É Se uma mais marcadora Seria colocada Em uma criatura Você controla Ao invés disso O dobro Ih rapaziada Esse aqui é tipo Aquelas cartas Cara lá De marcador Né Pô Bom isso aqui Bom isso aqui Pô Booster Bom Um dos melhores Boosters Dessa box Diga-se de passagem Eu acho Talvez Ou não Olha Eu dei a nota 7 Para o primeiro terço Né Eu dou uma nota 10 Para o segundo terço Tá Vamos ver qual que é a nota Do último terço Vai ser Pior do que o primeiro Ou melhor do que o primeiro Porque melhor do que o segundo Não dá Né O segundo tirou nota 10 Para isso aqui Ser melhor Teria que abrir Uma enra com o foio O lamogue de ladinho Sei lá Umas paradas meio absurdas Assim A Special guest Tinha que ser outra Também Uh Urzal ventanoso É isso Bom Terceira fat Né Terceira fat Nada demais O boosterzinho normal Terceira fat Por enquanto Caraca Em pensar que Cara Fatland Já foi um bagulho Assim Já Ao mesmo tempo Já foi um bagulho Normalzinho Corriqueiro Comum Bobo E já foi um bagulho Também muito mais absurdo Né Uma parada muito mais cara Ai Fatland Hoje em dia Eu acho que ela é Ok Não é nada absurdo Mas também Não é nada corriqueiro Também né Fatland O que vocês acham Vocês concordam comigo Ou não Sobre as Fatlands Será que a gente abre mais um Special guest Templo do Templo Deserto Ok Mas cara Muito terreno Nessa Nessa coleção Né O Cudo Cudo rei Olha aí Salve pro meu amigo Fózimos Fã dos Fã dos Ursos Né E esse aqui Uma tradução maravilhosa O cu do rei dos ursos É isso E a Adriade de Bela Dona E um zumbi exército Que beleza Cudo rei dos ursos É isso É isso Segue o baile Né Segue o baile Por enquanto Acho que tá Batendo ali De igual pra igual Com o primeiro Primeiro terço Do Da caixa Eu acho É isso Vamos ver se Vem alguma coisa Mais interessante Aqui pra dar aquela Né Aquela Aquele grito gostoso Que vocês amam Ooooooo Carota Mil Fuote Pica das galáxias Mano Posso falar uma parada pra vocês? Tô triste Queria uma Tamil normal Mano Pô Eu trocaria essa aqui Pro uma Tamil foio Porque Tamil é da Magali Villeneuve Cara É a arte da Magali Villeneuve Villeneuve Meu Deus Pô Mas linda né Linda Não pegaria pra minha coleção Só se fosse da Magali Mas linda 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 Será que tem alguma coisa Aqui atrás melhor? Tá Tem a Tamil Pô Olha que coisa linda Velho Linda linda Pô Tá maluco Pô Que coisa linda Bom hein Bom isso aqui Gostei hein Gostei hein Ai esse pântano Fuarte Foio Coisa linda E tem um rato ali da Tamil O filho da Tamil Será mano Que esse persistir E essa Tamil Aqui Pô Será que eles deixam esse 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 terceiro terço Melhor do que o primeiro? Tô em dúvida ainda Ainda falta bastante booster Então né Vamos ver Acho que tem tudo a Melhorar né Vamos ver Tem tudo pra melhorar Caraca mano Era só uma Tamil Normal que eu queria Velho Eu lembrei agora Que a Tamil Normal é Ilustrada pela Magali Villeneuve Caraca mano Eu vou precisar Decidir bem O que eu vou querer Levar pra Magali Assinar Porque enfim Ter todas as cartas Delas dela não ajudam Não ajudam né Inzrug Papafé Duas raras E Normal foio Tá É Duas raras Mas duas raras Meio Meio Whatever né Os mágicos de criatura Que você conjura Do exílio Tem que convocar Pô Isso aqui é bom Pra aquele Isso aqui é bom Pra aquele Deck da Daquela menina Dos lobos Lá Caraca O Nerdluiz Jogou no pré-compeonato Com ele mano Esqueci o nome Do deck Mas enfim Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Que já tá acabando Tá acabando Como eu falei Nada Nada Expectativas Baixíssimas Pra esse Pra esse último terço Né Nada Espetacular Nada de grande Né Empolgação Porque Já Meu Deus Tiago Meu Deus Tiago Meu Deus Tiago Delta poluído Full art Tiago Meu Deus Cara Que coisa absurda É isso rapaziada Eu acho Que esse Eu vou dar uma olhada Eu vou rever depois Mas eu acho que esse Terceiro terço Tá Tá melhor do que o primeiro Mano Caraca Delta poluído Mano Era só um delta poluído Old frame Foi o que eu queria Caraca Eu também reclamo de tudo Caraca Tiago Sem reclamar de tudo Tiago Pelo amor de Deus Tu abre O bagulho Full art Tiago Caraca Moleque Na moral A galera que gosta de pimp Deve tá maluca Com essa coleção A Wizards sabe Né mano A Wizards A Wizards sabe Mano Eles sabem Eles Pô Moleque Na moral Eu odeio a Wizards Cara Eles sabem muito Mano Estragar a nossa vida Sabe muito Quem gosta de full art Quem gosta de carta foil Sabe do que eu tô falando Deixa nos comentários Pra eu saber Quem aí É igual a mim Nesse sentido Cara É arte de ladinho Falei que a gente tinha que abrir Uma arte de ladinho Abrimos Ó Félia Pastora exuberante Custou os dois dois Lampejo Toda vez que Ela é atacar E exila outra permanente Não terreno alvo No índice da próxima etapa final Devolva-se sobre o copo de batalha De solução Se ela morrer Se ela entrar Coloca o marca do mais Mais um em Félia Se ela tá sob seu controle Caraca Maneiríssimo Maneiríssimo Que lindo né Que carta linda Carta linda Cara Carta linda É isso Só veio ela Beleza É isso Mas tá ótimo Tá ótimo Eu acho que superou mano Cara Sabe o que é pior A gente abriu uma arte de ladinho Não era da Da Nem que seja da melhor Carta que eu acho Que a gente poderia abrir Mas pô Talvez seja uma das piores A gente abriu O Special Guest Mesma coisa Abrimos uma Uma das piores Special Guests É isso Eu acho que só a Fuarte Que eu acho Foi a melhor Que a gente poderia ter aberto Né Que o Delta Poluído Eu acho que é Provavelmente aí Um dos mais caros Aí né É Uma das Fatlands Mais caras Provavelmente Espelho Amaldiçoado Muito boa essa carta Furia dos Céus Pô Não sabia Como é que não tinha aberto Ela até agora Porque cara Esse aqui foi o que mais Mais abrido no pré-release Eu acho que foi essa carta aqui Eu abri nos meus dois pré-releases Que eu joguei E o Escamoso Pegu Sousa E um Terreno Fuarte É isso Tá Duas cartas raras Tá bom É isso Olha Não vou mentir pra vocês Eu não acho que vai vir nada Mas eu não ficaria triste De ser surpreendido Com alguma coisa Absurdamente boa Aqui pra fechar Esse unboxing Pô Com chave de Dinamite Né mano Explosivo Maravilhoso Incrível Troglodita Ah E é só um Old frame Foio que eu queria Mas tá tranquilo Hum Miladão Rimane Chato Cara Moleque Esse cara Ele joga até no fractius Você pode olhar o topo do Grimório A qualquer momento Conjurar mais que ele Criatura o topo do Grimório Pagar um Vira duas criaturas Desviradas Você controla Revela o card de Salmão Ou do topo do Grimório Se você revelar um card de criatura Coloca no campo de batalha Mano Absurdo Tá Absurdo Esse cara vai até no deck de fractius Mano É isso É isso Pô Bom hein Nem lembrava do Eladangre Mano Bom hein Bom Boa carta Mano É isso Cara Aqui eu bati o martelo Com esse Eladangre Eu bati o martelo Esse terceiro terço aí Bem melhor do que o primeiro Bem melhor do que o primeiro Eu dou uma nota Oito Pra esse terceiro terço Dependendo que vier Nesses dois últimos Boosters Eu possa até dar uma nota nove Ou vocês acham Que uma nota oito É Tô Tô Subestimando Cara Tô Nossa Nossa mano Não 9 Nota 9 É isso É isso Gente Nota 9 Porra Olha isso Cara Quantos que a gente abriu aqui Fuarte Tamio Delta Poluído E esse cara aqui agora Frame Break Boladão Que isso Lindo 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 demais Lindo demais Mais um TN Foio E um Grist Aqui Tadinho A Grist Descobrimos que é Uma Verma Último booster Aqui cara Provavelmente vai vir qualquer bosta Caraca Ficou preso aqui O zumbi ficou preso No pack Provavelmente vai vir qualquer bosta Aqui também Mano Acho que não vai mudar muito Né O O segundo terço Foi nota 10 Foi absurdo Foi surreal Foi Mano Incrível Primeiro terço foi bem fraquinho Né Nota 7 E eu acho que esse terceiro terço aqui Nota 9 Bem interessante Aquilo que Cara Abrimos um só disso Hein Eita porra Vai vir só uma rara mesmo Nessa bosta né Caraca Rara que eu queria Moleque Mentira Nossa Que isso Cara Essa é a primeira box Talvez Talvez Uma Se eu falar primeira Talvez eu vou estar sendo Né É É Em Vou estar sendo coisado Essa é uma das poucas box Que eu abri na vida Que eu posso falar Caraca Abri Muita coisa que eu queria Na box Muita coisa que eu queria Mano Apropriação Abitrusa Era uma carta que eu queria muito Inclusive ela tá no meu guia de pré De pré-release não No meu guia de upgrades aí Do deck de Eldrazi Exila permanente alvo Que não seja um terreno E você pode conjurar Aquele card Enquanto permanecer exilado Pagando mana Incolor Como se fosse qualquer cor Pra conjurar Absurdo tá Absurdo Mano Tem umas 4, 5 cartas Que vão daqui direto Pro meu deck de Eldrazi Meu Deus Que isso Que isso Caraca Cabelho Mano Ah cara Olha isso Moleque Na moral Que box Surreal Que box Surreal Não tem como gente Não tem como Sério Moleque Não tem como Mano Que box Surreal Surreal Mano Fechei com chave de ouro Velho Que isso Caraca Pô Tô muito feliz Rapaziada Tô muito feliz Sério Pô Que box Incrível Surreal Cara Não tem palavras Pra falar assim Pô Pô Sério Nota 10 aqui Pra essa pilha Nota 9 Eu poderia dar uma nota 10 Pra essa segunda Mas acho que a primeira Essa do meio Foi tão boa Que eu acho que se eu der nota 10 Pra segunda Eu tenho que dar uma nota 11 Pra primeira Né E agora é com vocês Cara Quero saber o que que vocês acharam Desse unboxing O que que vocês acharam Dessa box Absurda É Pô Mano Eu tô Caraca Tô surrealmente Inacreditável Assim Unbelievable É isso Cara Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo Não esqueçam do comentário Não esqueçam do like Vamos tentar bater uns 300 likes aí nesse vídeo Pô Tem dado Pô Tem batido 1500 2000 visualizações nos vídeos E mano 100 150 likes Vamos dar like aí Cara Você me ajuda muito aí E o YouTube também entende Que você gosta do meu conteúdo E te oferece Mais conteúdo aqui do canal Beleza Então vou ficando por aqui Um grande beijo no coração de vocês E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau